Animais domésticos necessitam de todo um cuidado especial. Em Caruaru, a ação acontece por meio da Gerência de Proteção Animal, que tem o poder de cuidar das denúncias de maus tratos e abandono de animais. Além de apoiar a adoção e desenvolver campanhas educativas oferecendo o bem-estar animal e atuando na castração de animais de rua. O problema é que obras de reforma para a requalificação da GPA foram iniciadas no dia 28 de abril deste ano e até o momento não foram concluídas. Mas a partir de hoje, duas clínicas particulares começam a atender animais encaminhados da GPA. A gente começa a funcionar os serviços de castração. As castrações. A gente tem duas empresas que foram contratadas no processo de licitação duas clínicas particulares que estavam sendo aguardadas por nós para fazer esse tipo de serviço. Então inicialmente eles vão fazer a castração, as consultas também, mas para fazer consulta nessas clínicas a gente precisa também do atendimento aqui na gerência que ainda está dependendo da conclusão das reformas. Mas inicialmente a gente vai estar fazendo as castrações. Explicando que essas castrações que a gente começa a fazer hoje para os animais que são aqui da gerência de proteção animal. Para você ter ideia, a gente tem em torno de 130 animais alojados e 95% ainda aguardam castração. Então a gente precisa castrar primeiramente os animais que estão alojados aqui na gerência para que a gente possa ir diminuindo essa demanda, essa quantidade de animais que a gente tem, para que eles possam ser doados e aí sim a gente consiga recolher mais das ruas. A demora na conclusão das obras, segundo o gerente da GPA, está acontecendo devido à necessidade de reparos em outras áreas, como hidráulica e elétrica. E o prédio principal, esse que a gente está, onde a gente vai estar prestando esse atendimento, falta muito pouco. Então a gente acredita que muito em breve esse serviço de atendimento à população na sede aqui da GPA vai estar disponibilizado. Dona Josefa tem oito cachorros, todos que ela resgatou da rua. Durante o período que a GPA estava sem atendimento, ela teve que tirar do próprio bolso para pagar consultas e exames dos seus animais. Agora, com a notícia que a GPA retoma algumas atividades, ela fica feliz em saber que poderá ter essa ajuda. Agora, como a GPA voltou, graças a Deus que não vai ter mais aperreio para ninguém. Todo mundo vai ser atendido e os bichinhos não vão mais ficar sofrendo, com certeza. A expectativa está grande, não é isso, para a volta da GPA? Com certeza, mas vai abrir, vai sim. Porque eles estão trabalhando para isso.